Eu sou Natália, me apresentando para quem talvez não tenha assistido as minhas aulas anteriores. Sou historiadora, moro em Paris há três anos, tenho me especializado em aulas cujo tema seja a França, de alguma maneira, ou a história da França, ou temas que dialoguem com a história da França. Faço um doutorado aqui em Paris e, para esse curso, a ideia, a proposta desse curso é tratar da questão do protagonismo feminino francês, falar de algumas mulheres francesas. Essa proposta de falar de mulheres, de pensar um curso de história das mulheres, tem a ver com o desejo de ir na contramão dessa tendência, que é uma tendência da história, já vem de muito tempo, de enfatizar trajetórias masculinas. Se a gente pensa, a história que é narrada tradicionalmente é uma história cujos protagonistas são quase sempre homens, são quase sempre personagens masculinos. Quanto que o silêncio também diz muita coisa, né? O que que quer dizer esse silêncio de trajetórias femininas ao longo da história? Isso é narrativa também, mas eu quero um pouco, de forma breve, dar uma historicidade para isso, discutir como é que a história surge como disciplina acadêmica, quem produz a história nesse momento em que ela surge no século XIX, o que que é visto como história, e como é que isso vai se transformando ao ponto de, a partir de meados do século XX, que é que, obviamente, as mulheres passarem, ou as trajetórias femininas, as personagens femininas, passarem paulatinamente a irem ocupando mais esses espaços, que eram historicamente negados a elas. A CIDADE NO BRASIL